Boa, Nautilus! Quem disse que tá aqui não dá dano? Vai lá, confira, Dations. Opa, 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 opa. Será que eu consigo chegar? Ah, incendiar. Incendiar pelas aranhas. A gente não troca o... Nossa, erraram tudo. A gente não troca, Nautilus. Nautilus dá uma viajada agora. Ai, mutado, velho. O cara morreu duas vezes sozinho. E eu fudei ali ainda. Só aceita que dói menos. Obrigado. Agradeço o killing spree da partida. Nossa, tô putasso, moleque. Arregou. Falou. Falou. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Parabéns. Parabéns, velho. Nossa, cadê o brawn? Ah, tá, deixa eu falar Boa Vermelhinho sempre, bem vindo Vamos pegar logo o level 12, né Pra ocupar ultimate agora, certo Ctrl R, Ctrl W Agora tá certo Ah Nossa Nossa Merda, não matei o Brown Boa Nossa, linda Merda, tinha que ter matado O Brown É infernal, tem que pegar Cabou Mas não foi de mim Espera aí, pera aí Nossa Nossa, o que que é desse pra cima Nossa O Sinautius tá afundando a gente O que é? Não era isso, cara? Não era isso, cara? O que é isso? É isso? Meu Deus é isso E aí? É isso aí? Nossa, olha que sorte Ah, boa Obrigado por dar essa entregadinha Ah, valeu, vem Sempre vão dar aquela entregadinha de leve Pai agradece Ah, foi errado Que merda, velho Duas vezes foi errado Nossa Nossa, isso pode ter entregado Nossa Nossa Nossa, moleque Entrega aí, moleque Entrega Vamos, clã Na vane, na vane, na vane Na vane Isso Isso, isso, isso Vamos pro penta Vamos pro penta Vamos pro penta Ah, roubou meu penta Roubou meu penta, velho Não, não Não rouba meu penta, não, rapaz Porra Penta na live, velho Mal bonito Eles já estão com mais medo Eles não estão mais tão corajosos assim Nossa Nossa Mata a Keita Mata essa vane Não, gente Ai, ai Fui afundado Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON